Eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeo para o YouTube e eu voltei em grande estilo. Olha só que propriedade que eu venho trazer para você aqui. Uma propriedade com um lago privativo. Isso é tudo seu, tá? Isso aqui não é uma área comum de um empreendimento, de um loteamento, de um condomínio. Isso aqui é uma chacra de 2.500 metros quadrados com área privativa. E vou ser sincero, eu estou muito à vontade aqui. Antes de eu navegar lá, de fazer esse tour, eu te convido a pegar seu cafezinho. Eu vou pegar meu café aqui. Quero que esse vídeo seja bem leve, bem tranquilo. Vai demorar um pouco, mas vai ser esplêndido cada detalhe desse imóvel, que vale muito a pena. E como é uma volta para o canal do YouTube com grande estilo, eu quero te trazer e te passar essa sensação que esse imóvel oferece. Não vamos chamar de imóvel, mas sim de uma propriedade, tá bom? Então, ó, trouxe meu cafezinho com grande estilo. Se você está vendo esse vídeo de manhã, já pega seu cafezinho aí, já prepara seu café. Olha só, quentinho. Agora é 9 horas da manhã aqui em Dayatuba. E eu quero curtir esse momento especial com você. Um brinde de café para você aqui. E se você estava buscando algo nessa configuração, preste muito atenção nos detalhes dessa chacra. Eu não vou ser muito técnico aqui. Eu vou ser uma pessoa com uma apresentação mais dinâmica, um pouco mais diferente. Quero mostrar cada detalhe, cada cantinho e cada paz que tem nesse lugar aqui. Minha esposa está ali fazendo as fotos para a gente divulgar esse imóvel. Mas se você está vendo aqui no meu YouTube, já se antecipando e estava buscando algo nessa configuração, eu peço que você se adiante já também, como eu estou fazendo aqui para você. E você já me chama para agendar uma visita aqui. É uma chacra super especial. Não vou falar de valores agora, o valor vai estar na descrição do meu vídeo. Eu quero falar de tudo que oferece essa chacra, tá bom? E quando eu falar valor, eu tenho certeza que você vai se surpreender com tudo que ela oferece. Vamos navegar comigo então? Então, chacra tem 2.500 metros quadrados, repleta de arborização, como você pode ver aqui. Arborização já toda formada. É uma chacra que está realmente diferente de todas as propriedades do mercado. Por muitos e muitos motivos. Começando por esse lago privativo, que é bem difícil ter um lago aqui dentro da sua chacra. E essa te proporciona isso, com 2.500 metros quadrados e ainda fundo para o lago do condomínio, que você ganha mais ainda área. Só que eu estou contando aqui a área útil da chacra, tá bom? Você ganha aí, eu acho que mais 1.000 metros, 900 metros de área do condomínio, onde você pode usufruir também do lago do condomínio, tá bom? Não pode ser edificado, vou mostrar mais para frente, mas você pode usufruir, desfrutar ainda mais de uma área comum com um lago também. Mas você já tem o seu privativo, talvez você nem use. Mas enfim, deixa eu tomar um gole do meu café aqui, enquanto eu mostro um pouquinho para você aqui. Uma casa que está dentro de um condomínio fechado, uma localização muito boa aqui na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. A cidade mais segura do Brasil, acima de 200 mil habitantes, é a cidade mais segura do Brasil, no estado de São Paulo. Estamos a uma hora da capital paulista, da grande São Paulo. Localização, muito fácil acesso para você que gosta de saídas de rodovia. Condomínio já consolidado, é um condomínio já antigo na cidade. É um condomínio de muito nome, mosteiro de Itaici. Você tem uma repleta arborização, lagos dentro do condomínio para usufruir de tudo isso também. Estamos próximo, para você que não conhece Indaiatuba, para você que não entende um pouquinho melhor da cidade, estamos bem próximo do nosso centro. Eu moro nesse bairro de Itaici, eu amo, eu sou fã disso aqui. Dessa arborização, dessa paz, desse verde. Isso aqui é encantador, você não faz ideia. Deixa eu só arrumar a minha câmera aqui, está um pouquinho torta. Segura aí. Isso, boa. Para você entender um pouquinho melhor, você está muito perto de mercado, escola, farmácia, restaurantes. Tem uma avenida aqui, que é cheia de restaurante, cheia de comércio. Centro, para você ter referência, que centro, aproximadamente 15 minutinhos você está no centro, mas não é estrada de terra, não é estrada de chão que você tem que pegar para chegar aqui, não. Não tem que passar por estradinhas ruins, não. É toda uma infraestrutura com avenida, tudo bem organizado. A cidade de Indaiatuba é impecável. Não é à toa que vem ganhando prêmios, né? Mais um golinho do meu café. Eu estava sentado ali, estava me conectando com a Chakra aqui, para apresentar para você, porque, assim, sendo sincero agora, essa chacra é totalmente diferente. Por isso, canto dos pássaros, lago privativo, muito bem arborizado, sua localização, a sua acomodação da área de construção, uma arquitetura muito diferente, com bons paisagismos já tudo formado. bom, é incrível. Eu ficaria horas e horas e horas falando de todas as qualidades. Vou ficar por algum tempo aqui falando contigo. E aproveita, viu? Aproveita esse tempo, porque vai ser gostoso aqui, de navegar junto com você, conhecer todos os espaços, conhecer tudo que oferece essa chacra. É uma volta de, acho que, quatro meses que eu não posto nada aqui no meu YouTube, por questão de cargas em outras plataformas, em atendimento, em outras coisas. Então, você que já me segue, você que já é meu inscrito, irei, com frequência, ainda mais postar aqui, para trazer mais novidades para vocês, uma novidade como essa. E se você já me segue, já curte, já compartilha. Se você está buscando algo nessa configuração, já me chama. E você que não me segue também, prazer, eu sou o Douglas Giotti. Estou no mercado aqui em Dayatuba, há 10 anos. Tenho a maior plataforma de canal do YouTube da cidade. E eu estou aqui para te apresentar essa chacra também. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no meu canal. Vou trazer mais coisas. coisas todo mês. Coisas boas. Coisas que tem agregado para o nosso mercado. Tá bom? Tanto oportunidade, quanto imóveis esplêndido. Como esse. Com muitas características. Para atender você, que é de fora. Fora do país. Como a gente já vendeu negócio fora do país. Para pessoas fora do país. Como pessoas fora da cidade. Uma carga muito grande vindo para Dayatuba. Então, fique atento. Tá bom? Se inscreve aí. Que você não vai se arrepender. Então, todos os detalhes aqui. Deixa eu terminar o meu cafezinho. Para a gente ficar mais à vontade. Tá bom? Boa. Vamos lá. Começando por aqui, então. Já mostrei o lago ali. Que eu queria encantar um pouquinho mais você. Entrada principal. Entrada principal ali. É uma chacra. Que ela tem o seu declive aqui. Então, ela foi muito bem colocada em todas as suas remanejações aqui de espaço. Isso ficou muito bom. Entrada ali. Entrada ali. Da entrada para acesso para casa. Aqui direção ao lago. E aqui também para a área gourmet. A área gourmet, ela ficou separada da casa. Então, você tem toda aquela vista lá. Toda aquela varanda que tem uma imagem linda que eu já vou lá pegar. E você tem todo esse espaço reservado. Quando você trata de chacra, você tem um espaço a mais aí. Para você receber os seus amigos, receber a sua família, os seus queridos da sua cidade. Do seu corpo familiar. Então, ficou reservado aqui. Dá para parar carro aqui se for preciso. Lugar para parar aqui não vai ser difícil, tá? Então, esse espaço ficou direcionado e dividido em três partes que eu quero te mostrar. Só para você entender. Vou pegar de uma outra perspectiva aqui. De um outro ângulo para você entender o que eu estou querendo dizer, tá bom? Vamos ver se ficou melhor. Aqui então, casa, tá vendo? Entrada já para casa. Você tem toda essa vista linda. Entrada aqui para o gourmet. Entrada aqui para o lago particular. Ela ficou muito bem dividida. E ainda, para o fundo, tem a casa de caseiro. Dos colaboradores. Dá para fazer casa de hóspede também, se você quiser. Ou se você quiser manter esse cuidado. Você vai precisar de uma pessoa para te auxiliar. Para colaborar com você aqui. Tá bom? Então, você consegue entender sobre todo esse espaço dividido da chácara. Tá bom? Então, aqui. Espaço de lago. Eu já mostrei. Muito bonito, por sinal. A esposa foi lá para baixo agora para editar as fotos. E está encantada também com esse lugar. Imagina recebendo seus amigos aqui. Olha que gostoso. Imagina uma festa da sua filha, do seu filho. Eu vou ser pai agora. Eu acho que eu não contei aqui para a galera do YouTube. Ou se você já me segue no Instagram. Eu acho que você já sabe, né? Eu estou radiante. Eu estou muito feliz. Eu vou ser pai de menina. Antônia Martina. Eu já fico imaginando aqui, viu? Ora, no meio do caminho, eu vim com a minha esposa e falei, mas será que a gente deveria comprar uma chácara para ter mais espaço para a nossa família, para os nossos cachorros, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos pais, para os nossos amigos, para ter esse conforto familiar? A gente veio se perguntando, interrogando. Eu te faço essa pergunta. E aí? Será que você precisa disso? Será que você quer isso mesmo? Será que você quer essa felicidade? Será que você quer essa paz? Será que você quer esse amor que você vai viver aqui? Essa é a pergunta que eu deixo para você aí, tá bom? Eu quero. Então, essa é meta. Isso é meta. Olha que espaço gostoso aqui para você recebê-lo, seus familiares. Já vai imaginando aí quem você vai convidar, tá bom? Já vai imaginando a galera que você vai chamar aqui. Se você quiser ampliar isso, há possibilidade também. O proprietário tem uma família um pouco menor. Então, esse espaço é suficiente para eles de gourmet. Tem toda essa mesa de alvenaria que eles fizeram, redonda. Você vê, para conectar ainda as pessoas que estão aqui juntos. Aqui todo o espaço é redondo. Todo mundo fica conectado aqui com o churrasqueiro. Não deixa ele abandonado aqui, ele sozinho. Então, faz parte. Churrasqueiro Ana Carval aqui. Olha o cuidado disso, gente. Parece que nem faz churrasco. É, proprietário. Eu vou falar a verdade para você, viu? Você está muito cuidadoso aqui, viu? Tem que chamar alguém que faça churrasco aqui, viu? E todos os detalhes aqui, você vai olhando aqui. Eu gosto de firmar aqui para o YouTube por conta disso. Porque eu consigo trazer essa perspectiva de visão que você terá do imóvel. E quando você vem fazer visita aqui, é realmente isso aqui, entendeu? É todos os detalhes. É tudo que tem aqui. Isso é muito bom. Bom, o YouTube tem ajudado muitas pessoas em questão a isso, tá bom? Você tem vista para todos os cantos. Olha só, você tem vista para toda essa área. Um lugar bem preservado, por sinal também. Você tem todos os vizinhos moradores. Frente, lado, lateral. E fundo é lago, tá bom? Então, ela é bem preservada. Você fica, ó, bem preservadinho, você tem. Aqui na parte de baixo, você tem esse gourmet. Que se você quiser, você pode aumentar. Espaço para a piscina. Que, por sinal, uma baita de uma piscina. Bem grande. Bem diferente. Olha só. Com vista fechada de arborização. Olha isso. Olha isso aqui. Isso aqui é muito diferente. Olha só os pássaros. Olha só o que está acontecendo aqui. Não sei se você consegue escutar. Acho que não é porque eu vou colocar uma musiquinha de fundo aqui também. É diferente. Meu, não. Isso, a paz que traz aqui. A paz que tem nesse lugar é diferente. Aqui embaixo, já foi aproveitado para fazer um outro salão. E ela tem muitos diferenciais. Como eu falei, não vou falar informações técnicas. Mas eu quero te apresentar com uma outra perspectiva, tá? Então, aqui ficou um espaço. Muito bom. Tem banheiro aqui para atender toda essa área. Aqui, a partir de baixo, externa, né? Ficou um salão aqui. Para você que gosta de tomar um vinho. Para você que gosta de fumar um charuto aí. Para você que gosta de trazer aquele amigo. Que gosta de bater papo e tal. Você traz nessa área mais íntima. Vai chamar menos gente e tal. Você começa a trazer para esse ambiente. Então, você consegue entender lá. Parte churrasqueira. Aqui tem um outro ambiente. Está vendo? Já com mesa. E tem uma coisa que eu preciso mostrar aqui. Para os amantes de vinho. Fica 24 horas por dia. Ligado. Uma adega climatizada. Olha só. Geladinha aqui. Por que está climatizada? Obviamente. Coisas de charuto do proprietário. Coisas de vinho. Eu não lembro quantas garrafas. Acho que ele me falou. Acho que 150 garrafas. Não me lembro. Eu soube até mais. Olha. Tem bastante. Você conhece e vim aí já. Tem uma noção aí de quanto cabe aqui. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Estou fazendo vídeo aqui. Tem alguém que possa puxar o carro lá que eu estou de saída agora? Minha esposa. Ela puxa. Tá bom? Tá bom. Ela está ali. Ela está ali. Desculpa atrapalhar você no vídeo. Mas o colaborador vai precisar sair. Eu deixei o carro lá na frente. Tá bom? Então vamos lá. Aqui é praticamente um... A gente está fazendo ao vivo, gente. Praticamente. Então é isso. Pode acontecer. Eu vou continuar meu vídeo natural aqui que isso pode acontecer. Beleza? Mas você que é amante de vinho, você viu aquele espaço? Ah, é demais. E aqui, sauna. Olha lá. Uma sauna. Lindíssima. Acho que nunca usado, viu? O proprietário está usando pouco essa chácara aqui, viu? Está muito bem cuidado. A hora que eu entrei na chácara, eu falei, meu Deus. Parece que não tem uso. Parece que ninguém usa essa chácara. Voltamos aqui para esse espaço encantador. Tem mais um detalhe ali. Vou mostrar para você. Aqui agora. Vamos seguir ali. E aqui. Mais um espaço para quartinho. Chácara precisa ter isso, né? Todas as ferramentas. Isso é muito bom. Todos os carrinhos. Todas as coisas que precisam ser guardadas aqui. Para fazer a manutenção. O cuidado aqui da chácara. Aqui. A casa do caseiro. Se você quiser fazer uma casa de hóspedes, também pode fazer. Pode ser feito. Pegando essa perspectiva. Para você entender um pouquinho melhor. Olha só. Lindo, né? Eu vou descer por aqui. Deixa eu descer aqui. Invadindo aqui o espaço dos outros. Eu vou descer. Hum. Tá cheirinho bom aí de almoço aqui. Você não faz ideia. Eu vou navegar aqui nessa chácara. Vou andar os cantos aqui. Ali, canil. Tem todo esse espaço. Toda essa parte de arborização. Olha só que linda que fica. Olhando daqui. E aqui, deixa eu ver se está aberto. Uma casa bem avarandada aqui, olha. Aqui está aberto. E por sinal, está limpo. Deixa eu entrar aqui. Invadi esse espaço. Deixa eu te explicar. A chácara é até essa cerca. Esse espaço é o plus que eu falei lá no vídeo. Eu vou confirmar aqui depois a metragem que tem nesse espaço aqui. Que você pode usufruir, desfrutar de tudo isso. Mas você não pode edificar. Ficou claro? Acho que foi, né? Então você não pode edificar. Mas você pode usufruir. Você pode fazer aqui uma plantaçãozinha. Você pode... Até, inclusive, que tem aqui. Até tem esse espaço aqui. Você vai imaginando aí. Que eu não faço nem ideia do que dá para fazer aqui, viu? Dá para usar. Você tem toda essa área a mais de bônus para você. Será que eu consigo ir lá? Não consigo, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo ir por aqui para você ver o lago do condomínio. Que... Olha lá. Tem pessoas que usufruem. Fez um parquinho ali, olha. Está vendo? Fez um negócio diferente ali. Você pode usufruir. Pode edificar, hein? Porque se um dia a prefeitura chegar aqui e falar, olha. Você precisa demolir isso aqui. Que não foi feito aqui. Você precisa demolir. Você precisa demolir. Então... Aqui. Olha lá. Lago do condomínio. É um lago privativo. Já tem chacras ali também, olha. Não é fundo para algum outro lugar. Alguma outra área. Douglas, mas aonde que vai esse lago? Pelo amor de Deus. Que medo. Jesus, eu sou aqui da capital. Sou medroso. Sou medrosa. Jesus, olha. Alguém vai invadir minha chacra. Alguém vai entrar aí. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Tira esse pensamento da tua cabeça. Aqui você está morando na cidade mais segura do Brasil. Para começar. Tá bom? Segundo. Segurança 24 horas. Terceiro. Todos os seus amigos aqui vizinhos são moradores de chacra. Entendeu? Se for entrar alguém aqui, é alguém que mora aqui. Então, ninguém vai querer essa invasão aí. Muito bonita, por sinal, todas as chacras. Isso aqui é um privilégio. Você ter de fundo para o lago. Isso aqui é privilégio. Como eu falei. Essa chacra está muito bem diferenciada de todas as outras. Por isso eu quero mostrar todos esses detalhes. Se você tem uma visão um pouco mais arrojada. Uma visão um pouquinho mais diferente. Meu, você deixa isso aqui em uma coisa. Ah, eu nem sei o que falar. Eu ia falar um palavrão aqui praticamente. Top. Vamos lá. Vamos no top. Vamos no top. Olha o barulho da galinha. Do galo, né? Então, assim, dá para você cuidar. Dá para você limpar tudo mais. Dá para você usufruir. Ah, posso fazer uma quadra de beat tênis? Aí fica a critério. Você não está edificando. Se um dia a prefeitura vir mandar, você tampa. Aí ela acabou. Eu acho, nem sei se eu posso falar isso aqui. Se o prefeito ver isso aqui que eu estou falando, ele vai ficar doido. Mas você pode usufruir. Você não pode edificar. Você não pode ir aqui e construir uma casa nesse lugar. Você não pode construir uma ara gourmet nesse lugar. Mas imagine tudo limpo isso aqui. Você colocando banco. Rede. Redário. Você colocando horta. Nossa, você de frente para o lago, sentado ali. Tem até um deckzinho ali. Você pode até fazer um deck ali, porque você não pode andar motorizado. Ah, eu vou ter que ir lá. Você me desculpa. Você me desculpa, mas eu vou ter que ir lá mostrar uma outra perspectiva, viu? Porque a minha intenção aqui é essa. É impactar você. Deixa eu estudar para passar aqui isso. É impactar você. Por que eu estou sendo impactado nisso? E o YouTube nos deixa a gente... Imaginação aqui, fluir. A gente tem tempo de vídeo aqui, tá bom? E vai valer muito a pena. Como é a minha nova estreia aqui no YouTube, eu quero ser o mais preciso, mais cirúrgico de apresentação para você. Tá bom? Eu quero que essa experiência seja única. Essa experiência seja diferente. Ai, ai, ai. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Esse vídeo aqui tem que levar até o novo comprador desse lugar. Esse vídeo aqui, ele precisa chegar até o novo comprador para trazer isso aqui. Praticamente você tem uma praia aqui, praticamente. Lógico, está bem seco, né? Nós estamos passando uma situação de seca. Então, esse rio, ele chega um pouquinho mais alto aqui. Está vendo? Isso aqui é tudo seu para você usufruir. Tem até um beckzinho ali. Você não pode usar motor aqui. E o lago continua para lá, tá? Só para você ter noção. Você não pode usar nada de motor. Mas você pode fazer, eu acho que stand-up, caiaque e essas outras coisas aí. Tá bom? Pescar, você pode arrumar alguma coisinha aqui também. Pescar, você pode pescar também. Você que gosta. Isso é diferente. Então, olha isso aqui. Isso aqui é teu. É teu. Pode ficar em paz. Isso aqui é teu. Tem até uns negocinhos de peixe aqui e tudo. É, cara. É um plus a mais que você vai ganhar nessa chácara, tá bom? Muito diferente. Olha lá. Só que você tem que compartilhar. Porque isso aqui é do condomínio. Quando eu falo teu, você precisa me entender, tá? Ah, doula, você falou que é meu isso aí. Eu quero passar o muro. Não, não, não. Vamos lá. Você precisa ser compartilhável isso aqui. É teu modo de dizer. Você pode chegar. Você pode usufruir. Tem o seu espacinho ali onde você pode colocar ali suas coisinhas. Mas você tem que compartilhar com o vizinho. Beleza? Você tem que ser uma pessoa generosa aí. Todo mundo precisa ajudar aí. Beleza? Seja uma pessoa coerente. Seja uma pessoa sensata. É o que eu falo. Chácara traz paz. Mas então, continue no paz. Então a gente precisa usufruir de tudo isso. Pra todo mundo se dar bem. Beleza? Já vai imaginando aqui o que você vai fazer. Que tem espaço de sobra aqui. Ah, posso fazer um campo? Eu não sei se eu vou conseguir passar a máquina aqui. Se você chegar com a máquina aqui, é capaz da prefeitura te barrar. Por isso que eu tô falando. Eu não sei o que pode ser feito aqui pra você usufruir. Se você conseguir convenção da prefeitura. Ah, quero limpar. Quero fazer um campo aí de futebol aí. Deixar mais plano, mais bonitinho. E aí vai. Se você conseguir alvarar da prefeitura, todo seu. Beleza? Então, vamos voltar lá. Já te encantei aqui com algumas coisas. Se você tá gostando desse vídeo que a gente tem que fazer. Se você não curtiu ele, clica o dedo no curtir aí. Vamos levar esse vídeo até a família que vai se eferlizar de morar aqui. Vai ser abençoado aqui. Cachorrinho, acho que nem viu eu. Lindo, agora que ele viu. Ai, nenê. Agora que ele viu. Por onde eu vou? Vamos por aqui. Ele ficou bravo, ele viu. Vamos por aqui. Tem mais espaço aqui ainda. Esse espaço aqui, ó. Já de cima da casa. Deixa eu respirar aqui. Frutíferas aqui. Espaço bem bacana aqui também. São 2.500 metros quadrados. Qual aquele plus? A casa principal ali. Olha que bonita. Eu vou ser sincero. Eu amo essa arquitetura. Até falei com a esposa. Eu fui viajar esses dias. Deixa eu ajeitar a câmera aqui de novo. Eu fui viajar esses dias. Nós fomos viajar esse dia com um grupo de amigos e família. Nós ficamos lá em Monte Verde num lugar bem assim, ó. Tijolinha, faixinha branca. E lembrou muito dessa viagem. E a gente falou, nossa, que gostoso, né? A gente não dá valor pras coisas, a gente gosta de coisa moderna e tudo. Mas quando a gente chega aqui e olha isso aqui e vê a paz que cede aqui nesse lugar. E a arquitetura é muito bom. Diferente, viu? É bom. Eu vou ficar contente, viu? Você comprar aqui. Só que você tem que fazer o quê? Me convidar. Churrasco. Não precisa convidar toda vez não também, viu? Só a primeira vez aí pra comemorar só. Tá bom? Vou ficar. Não vou ser um carrapato não. Eu tô brincando, viu, gente? Olha só. Você tem mais esse espaço aqui, ó. A casa, ela não é tão grande. Tem três dormitórios, sendo uma suíte. Pode ser edificada. Pode ser ampliada. Pode ser mudado. Você pode fazer o que você quiser aqui. Tá bom? Se quiser ampliar mais pra cá. Se quiser, ah, eu dou grosso aí, tá pequeno pra mim. Beleza, pode ampliar, não tem problema. Aqui não tem erro. Você pode fazer até, acho que, mil e... Mil e duzentos metros. Cinquenta por cento, sessenta por cento. Mil e duzentos metros você pode edificar. Aqui tem quatrocentos e cinquenta. Você pode fazer mais seiscentos metros. Quadrados aqui. Como eu expliquei, entrada ali, casa aqui. Mas antes de entrar lá pra dentro, eu quero mostrar essa vista aqui, ó. Olha só. Você tem essa vista aqui do pavimento principal. Beleza? Piscina gourmet lá embaixo. E lago. E verde lá embaixo. Aqui. Bem a varandada. Muito bem cuidado. Olha só que coisa mais linda, gente. Todo esse espaço aqui. Bonito. Já fico imaginando aqui que dá pra fazer. Colocar um ombrelone ali, sentando ali à noite, vendo... Deixa eu ver a posição do sol aqui. Não dá pra ver o pôr do sol por quê? O sol, ele é nascente lá. E ele faz isso aqui. Porque tem as árvores, né? Mas assim, você consegue ver ali o sol indo pra lá, entendeu? Normal. Muito bem cuidado. Mais espaço aqui em cima. Garagem aqui. Duas garagens pra carros cobertos. Até três, né? Se você colocar três ou quatro... Tem uns vasos ali, mas se você colocar um lá, mais dois aqui, três carros tranquilos. Tem entrada lá pela área de serviço. Se precisar fazer alguma manutenção, alguma coisa. área livre de verde também, aqui na parte de cima do seu vizinho. Então, você tem um vizinho ali em cima. Madeiramento muito bem feito. Bastante arborizada a casa, trazendo essa perspectiva pra ela, né? E eu gostei... Deixa eu mostrar aqui pra lá. Ah, isso é bem detalhista. Se você tá aqui até esse momento, você... Você aguentou eu falando aqui, né? Então... Olha, essas plaquinhas encantaram. Porque o proprietário, ele é muito família. E aí, ele gosta disso, né? Quem não gosta, né? E ainda não falei das iluminações, que ele coloca muita iluminação aqui. Todos os pontinhos, tudo. Ele mostrou pra mim. Todos os cantos tem iluminação aqui. Bem iluminado. Gostei dessas plaquinhas. Saúde, fé, perdão, lar, paz, amor, família ali. Então, por isso que tem muita paz aqui envolvida. Quando eu entrei nesse lugar, eu pisei e falei... Meu, tem paz aqui. Deixa eu arrumar a minha câmera, gente, que tá... Torta aqui pra você. Nossa. Desculpa, viu? Que a gente vai olhando pra outro lugar. Então, tem paz nesse lugar, porque é um... Parece ser uma família que preza muito isso, sabe? O lar, o amor, a paz, o perdão. E isso... A energia disso é muito boa. Isso é muito bom. Quem não quer? Quem não quer paz? Quem não quer amor? Vamos lá com esse, então, a parte interna da casa. Aqui fora tá tudo visto. Eu já vou liberar você já, já. Tá beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Aqui, 30 minutos de vídeo e a câmera vai se ajustando aqui. Então aqui, olha só que espaço gostoso aqui, ó. Você tem janela ali, outra janela ali pra entrar uma claridade natural. Essa aqui a gente não abriu. Acho que tava com as coisas aqui do proprietário, a gente não quis atrapalhar. E essa aqui, principal, a gente abriu. Imagina tudo isso aberto. Mais iluminação pra claridade natural lá. Uma sala aqui de estar com lareira. A tuba é quente. Então, provavelmente você vai usar bem pouco. Mas como aqui é uma área bem arborizada, tem lago, tudo. Provavelmente no frio você acabe usando isso aqui, tá? Sala bem grande. Espaçosa aqui. Mais uma outra sala aqui. Uma adega aqui também na parte de cima. Os quartos ficaram naquela direção, que eu já vou mostrar lá. E aqui uma adeguinha do proprietário, que ficou muito bonita. Toda madeirada. Bem diferente. Aqui. Cozinha bem espaçosa. Olha isso. Olha que bacana. Bem espaçosa mesmo. Já com algumas marcenarias. Aqui. Um outro dormitório. Na verdade, eu falei três dormitórios e uma suíte. Na verdade, são quatro dormitórios, sendo duas suítes. Porque essa aqui, considerada como uma... De colaboradores. Mas está dentro da casa. Está vinculando. Você tem uma outra casa lá embaixo. Não sei se for casa de hóspedes ou se precisar. Ó, porque tem mais uma suíte aqui, então. São quatro dormitórios, sendo duas suítes. E essa aqui virada para frente. E a área de serviço aqui, que tem acesso lá para fora. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Consegui. E aqui tem a hortinha. Tem uma horta aqui. Que dá acesso lá onde a gente estava ali, quando a gente veio lá de baixo. Tá bom? Tem algumas coisas ali. Cebolinha. Salsinha. Um tomate de cereja aqui e tal. E você precisa ainda mais... Como o proprietário vem poucas vezes aqui. Mas não cuidou muito para não estragar. Tá bom? E eu mais um espaço aqui de manutenção aqui da chácara. Vou mostrar lá agora a parte íntima para você entender um pouquinho melhor. Acho que eu não fechei. Só um minuto. Só um minuto. Vamos fechar aqui. Vamos dar uma olhada. Então, agora vamos para a parte íntima. Então, lembrando, você tem mais uma suíte aqui na parte desse lado. E aqui você tem três ormitórios e mais uma suíte. Fechou? Combinado? Aqui. Um quarto. Com o armário aqui desse lado. Banheiro para atender os dois quartos daqui. Banheiro bem espaçoso, por sinal. Ah, Douglas, eu tenho mais filhos. Preciso de suíte, meu. Como eu falei. Você pode ampliar a casa também, se for preciso. Fazer uma suíte ali. Usa essa aqui, a outra para a outra suíte. Aí você vai ter quatro suítes. Entendeu? Fazendo um banheiro a mais, você tem quatro suítes. E esse é o quarto principal. Que dá acesso de vista para essa área. E o banheiro do quarto principal. Muito espaçoso também. Olha lá. Para você ter uma noção. Aqui passei bem rápido, né? Porque para você ver mais a disposição mesmo dos dormitórios. Tem porta aqui para trazer mais privacidade ainda. Entendeu? Para você ir... Ó. 33 minutos de vídeo. 34 minutos agora. Muito obrigado a você que ficou até aqui nesses 30 e poucos minutos. Espero ter compartilhado com você uma experiência muito boa. De uma propriedade muito boa. De um lar muito encantador. Isso é muito bom. Minha volta para o YouTube não poderia ser diferente. Eu acho que Deus faz as coisas como tem que ser feita. Acho não. Deus faz as coisas como tem que ser feita. E eu gostei demais. Eu confesso que eu estava procrastinando muito aqui no YouTube. Porque é um trabalho mais doloroso também. Ele tem mais tempo. Não é só fazer o vídeo aqui agora. Ele vai passar para uma edição. Então temos que editar para depois subir. Então assim, demora praticamente um dia aí para a gente fazer um trabalho desse. Então se a gente tem 5 casos, demora 5 casos para fazer a captura desse vídeo. E é um vídeo mais... Com mais atenção. É um vídeo que você precisa ter mais cuidado. Mas é um público que merece. Tá bom? Quero agradecer aqui mais uma vez. Para você que me segue. Para você que ainda está aqui dentro do meu canal. Preciso do apoio de vocês. Preciso da mensagem de vocês. Preciso do feedback de vocês. Preciso da mensagem positiva. Da mensagem negativa. Que isso ajudou muito também a crescer o meu canal. Eu sempre fui uma pessoa crítica. Sempre fui uma pessoa construtiva. E as mensagens críticas eu entendia que era uma mensagem que eu precisava melhorar. Lógico, tem mensagem que a gente releva. Tem mensagem que a gente acaba deixando passar. Mas isso me fortaleceu muito. Então você que é crítico também. Adola, você errou. Você falou muito. Nunca vai agradar todo mundo. Mas a gente tentando sempre agradar a maior fatia do nosso público. Tá bom? Eu fico aqui então. Eu agradeço você. Que ficou até aqui comigo. Isso é uma honra para mim. Beleza? Fica com Deus. Até o próximo. E você que está vendo esse vídeo. Espero que você marque a sua visita. Você que faz seu novo felizardo em morar aqui. E eu felizardo de fazer essa transação. E trazer a sua família para ter toda a paz que você merece para esse lugar. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que toque no teu coração. E até mais. Obrigado. Beijão. Tchau, tchau.